Geraldo Antônio Mioto, nasceu em São Marcos, dia 20 de março de 1955. Foi um general do Exército Brasileiro. Como membro do alto comando do Exército, foi comandante militar da Amazônia e comandante militar do Sul. Ingressou no Exército em 28 de fevereiro de 1972, na Escola Preparatória de Cadetes do Exército, em Campinas, São Paulo. Em 1975, seguiu para a Academia Militar das Agulhas Negras, Amã, onde em 14 de dezembro de 1978, foi declarado aspirante oficial da arma de cavalaria, sendo o primeiro colocado de sua turma. Mioto morreu em 20 de janeiro de 2021, vítima da Covid-19.